O que é pedido mesmo para você? Presidente, orientação do PSB. O PSB orienta não, entendendo que os mecanismos de combate às desigualdades regionais e as políticas de desenvolvimento que são operadas por essas autarquias federais, eles naturalmente devem incluir prerrogativas que deem coerência às medidas adotadas, no caso pela Sudene, por exemplo. Então entendemos que o cronograma de reembolso das instituições operadoras para os bancos oficiais deve ser feita sob a deliberação dos conselhos respectivos. Não vejo que essa tentativa de desburocratização seja uma cassação das prerrogativas, uma das prerrogativas dos conselhos deliberativos, portanto o PSB orienta não.